Olá, cinema do real? Estudantes de Belo Horizonte produzem curtas metragens de ficção baseadas no tema realidade. No programa de hoje você vai saber mais sobre esta palavra que gerou polêmica entre os alunos do curso de cinema e audiovisual da UNA. E ainda, eu converso ao vivo aqui no estúdio com a equipe que produziu Olhar Impreciso, filme que estreia daqui a pouco na Serraria Souza Pinto. Não saia daí, seu canal de cinema universitário está no ar. Cinema do real Foi este o tema dado aos alunos do terceiro e quarto períodos de cinema e audiovisual para a realização de seus trabalhos finais. Mas o que este tema representa? Um cinema documental, jornalístico? Ou talvez um cinema cuja estética se inspira no realismo e neorrealismo? Ou quem sabe ainda um cinema que trate de assuntos reais? Bem, seja qual for a interpretação do tema, o assunto realidade traz consigo diversas interpretações e discussões. E é sobre elas que eu converso agora com o Tassio Leite, roteirista do curta Olhar Impreciso. Bom dia, Tassio. Bem-vindo ao Cinema em Cena. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Então, conta pra gente. Qual foi o cinema do real pra vocês? Então, inicialmente a gente teve muito essa dúvida se seria realidade... A gente teve muito essa dúvida se seria realidade... A gente teve muito essa dúvida se seria realidade... O que é isso? O Gabriel teve um surto... O Gabriel teve um surto... O que é isso? A gente teve um surto... O Gabriel teve um surto... Eu amassei a pauta do programa... Hade a outra.